Sabe aquele livro que você quer anotar tudo? Quer sublinhar tudo? Quer marcar tudo com o marca-texto? Pois é, aconteceu comigo lendo esse livro. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vou pedir aquilo de praxe. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, assista a mais alguns vídeos para ajudar a Acrópole a crescer e compartilhe com seus amigos. O livro de hoje é esse aqui, o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. É um livro mais do que necessário para toda a história brasileira, mas principalmente para esse momento, porque a gente está aí vivendo um momento em que protestos vêm acontecendo, vidas negras foram ceifadas por uma sociedade racista aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Teve uma repercussão muito grande aquela morte daquele rapaz que o policial asfixiou ali no chão, na rua, ele sem ar e uma coisa horrorosa, terrível que aconteceu e causou toda uma onda de protestos e de revide. E, casualmente, eu estava com esse livro também durante esse tempo e resolvi ler. É um livro muito pequeno, foi publicado pela Companhia das Letras, ele é pequenininho mesmo, ele tem 135 páginas, mas no final ainda tem umas fontes e também umas biografias dos autores negros que foram citados pela Djamila Ribeiro. Então, o livro, na verdade, vai acabar tendo 108, 109 páginas. E, assim, é aquilo que eu falei no começo, eu senti vontade de sublinhar o texto todo, porque, assim, diz as coisas muito fortes e muito importantes para a gente pensar uma sociedade antirracista. A primeira coisa, é um manual mesmo, gente, para você que nunca pensou sobre isso, ou para você que já pensou ou já leu um pouco sobre o assunto, são indicações, são reflexões que ela faz para que a gente possa notar de maneira um pouco mais, detalhada, as atitudes racistas que a gente tem na sociedade. Então, a primeira coisa é entender, bom, não basta ser racista, como dizia Angela Davis, temos, como disse Angela Davis, temos que ser também antirracistas. Então, como a gente faz para ser primeiro, pelo que eu pude entender aqui, a gente tem que olhar para si mesmo e ver, bom, será que em algum momento eu tive uma atitude diretamente racista? Então, como eu faço para não ter atitudes racistas, não ter um pensamento racista? E é muito provavelmente que mesmo que a gente não tenha tido de maneira consciente, a gente agiu de maneira racista, porque está além da gente. A nossa sociedade, ela é racista, o racismo é sistêmico no Brasil. Vale lembrar que o Brasil foi um dos últimos países no século XIX a aprovar a libertação dos escravos, dos escravizados, aliás, porque essa palavra é muito mais importante, a gente tem que dizer escravizados, não escravos, porque eles foram escravizados, eles não eram assim desde sempre. Eles tinham a sua cultura, eles tinham a sua sociedade, com seus pontos positivos, negativos, etc., mas eles foram lá, foram capturados e escravizados. E foram escravizados, foram libertos, na verdade, por uma troca lá, por questão da reforma agrária, porque os latifundiários não queriam a reforma agrária, então eles preferiram libertar os negros, senão a gente teria, talvez, muito mais tempo de escravidão no Brasil. Enfim, esse comportamento escravocrata se transferiu para a sociedade. Então, assim, as nossas atitudes são escravocratas. O sistema privilegia o branco ao negro. Então, a gente reconhecer que, por mais que não sejamos diretamente racistas, nós somos racistas porque a gente colabora com um sistema que é racista. A gente toma proveito de um sistema que privilegia os brancos. Isso não quer dizer que eu estou culpando você, porque a questão é não mais do que a culpa. Agora, é a responsabilidade de entender. Eu não estou pedindo para você, nem a Djamila, nem ninguém pede para você, branco, que tenha o seu emprego, que você simplesmente saia para dar um emprego para o negro. Não é assim. A ideia é que o negro seja avaliado da mesma maneira que o branco é avaliado. Então, porque o fato de ser negro é nota de corte. Se você tem currículos muito parecidos, ou até o negro, às vezes, tem um currículo muito parecido com o seu, é muito provavelmente que você fique com a vaga só pelo fato de você não ser negro. Isso não é dito diretamente. É um racismo que está presente nos detalhes e que a gente precisa saber reconhecer na sociedade em geral. E os capítulos, basicamente, são bem didáticos para a gente pensar isso. Por exemplo, olha só o nome dos capítulos. O primeiro é Informe-se sobre o racismo. Então, vamos ler. Vamos se informar. A gente vai ler alguma coisa. A gente vai ler uma matéria, uma notícia. Vai ler algum livro, etc. Enxerga a negritude. É óbvio que somos diferentes no sentido estético, físico. Quer dizer, há brancos, há negros, há tipos de se vestir, há tipos de cabelo, há tipos de tudo. Mas isso não nos faz diferentes. Então, você enxergar a negritude como um outro, mas um outro que tem os mesmos valores, os mesmos direitos e os mesmos deveres que você. Reconhecer os privilégios da branquitude. Foi o que eu falei agora há pouco. Saber que você, de alguma forma, que eu já fui privilegiado por ser branco. Não é necessariamente que você deixe as coisas que você conquistou, mas você entender isso e colaborar e partir a ação para que coisas assim não aconteçam. Perceba o racismo internalizado em você. Quer dizer, o quanto de mim é racista. Quantas vezes eu já fiz uma piada. Ou falei alguma coisa, alguma expressão que tem um racismo ali que a gente não percebe. Porque a coisa está tão naturalizada, não é natural, mas está naturalizada, que a gente não percebe. Apoie políticas educacionais afirmativas. Apoiar, então, para que essas pessoas tenham a mesma oportunidade que as outras. Por exemplo, as cotas raciais nas universidades. É de extrema importância que as universidades públicas, e também deveria ter nas privadas, as cotas raciais. Por quê? Porque essas pessoas, é uma questão de reparação social. Elas provavelmente não tiveram as mesmas oportunidades que você, então elas têm dificuldade ao acesso à universidade. E tem gente que diz, que tenta contradizer esses fatos, dizendo que há um abandono por parte desses cotistas no meio do curso, ou aproveitamento deles é muito baixo, tem nota baixa. E na verdade não é. Na verdade, você pode ver, ela dá aqui estatísticas de que o aproveitamento de notas e o abandono do curso, como vários alunos abandonam, é praticamente o mesmo em relação às pessoas de cor branca. E, em alguns casos, o aproveitamento dos negros é, inclusive, melhor. Então, esse argumento não vale. Transforme o seu ambiente de trabalho, e você entender dentro do seu trabalho. Comece a olhar, no seu trabalho, quantas pessoas negras tem lá? Nós temos uma maioria, é mais de 50% da população brasileira é negra. A gente chama de pretos e pardos. A definição aí é bem complexa, mas vamos colocar assim, está mais de 50%. No seu trabalho, você tem pelo menos 50% de negros? Perto disso, ao menos? Provavelmente, não. O grupo de amigos que você tem, quantos negros tem? Na sua universidade, quantos negros tem? No seu curso, na sua turma, na sua escola, há quantos negros? No restaurante que você frequenta, quantos negros você vê? No boteco, onde você vai beber uma cerveja, quantos negros você vê? Essas pessoas, por um racismo estrutural, foram deixadas à margem. Então, cabe a nós reparar esses danos históricos. Leia autores negros. Essa é uma crítica que eu faço, inclusive a mim. Eu não estou isento das críticas, não. Quantos autores negros eu li nos últimos tempos? Alguns. Mais recentemente, até fiz aqui vídeo no canal, a Conceição Evaristo, a Carolina Maria de Jesus, a Chima Amanda, a Buxa Emecheta, agora a Djamila. E daí, depois, se eu vou olhar e fico pensando assim, que outros autores, aqui eu falei autoras, né? Que é mais difícil ainda, né? Porque também tem o fato de ser mulher que atrapalha socialmente a projeção dessas pessoas, né? Dessas autoras. Então, eu mesmo não li muito. O sistema todo não privilegia que essas pessoas estejam dentro do sistema literário. Então, é uma coisa complexa. Se eu olhar o mercado editorial, tem poucos negros publicando. Por que será? Tem poucas mulheres publicando em relação a homens e poucos negros em relação a brancos. Por que será? Justamente por causa desse sistema. Questione a cultura que você consome justamente. Quantos atores, quantos escritores, quantos músicos. Conheça seus desejos e afetos. Combata a violência racial e sejamos todos antirracistas. Então, ela vai de maneira bem didática, dizendo vários passos que a gente tem que dar. Para colaborar para uma sociedade antirracista que é dever de todos nós. E só lendo aqui o último parágrafo do livro. Bom, não tem nada de spoiler porque é um livro de ensaios, né? Pessoas brancas devem se responsabilizar criticamente pelo sistema de opressão que as privilegia historicamente. Produzindo desigualdades. E pessoas negras podem se conscientizar dos processos históricos para não reproduzi-los. Este livro é uma pequena contribuição para estimular o autoconhecimento e construção de práticas antirracistas. Creio, Djamila, que não é um pequeno, né? Mas é uma grande colaboração. Porque aqui tem muita coisa que a gente pode trazer para a nossa vida e que a gente possa refletir. Para você que nunca leu, né? Para a pessoa que nunca leu nada a respeito. Gostaria de se informar tanto para a pessoa que já está um pouco familiarizada com o assunto. E pode, então, beber dessa fonte e refletir mais sobre o mundo que a gente vive. Ok, gente? Diz aí, você já leu a Djamila Ribeiro? Você já leu algum outro livro dela? Você já leu algum livro sobre questões raciais e antirracistas? Diga aí nos comentários, ok? Um abraço e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON